Ai, caralho... Ai, que ruim pra cara. Se fuderam! Taca bomba então, taca bomba então. Ô, Falca, aperta o botão direito aí na moral. Eu não sei dropar, como é que dropa? É, ele tá assim. Ele não tá ouvindo o que a gente tá falando. Ô, Gabizão, tiro lá no Fala. Olha lá, olha ali atrás. Filha da puta! Viu ele se escondendo, né? Se vingar, Gabiz. Ele falou que vai ser horrível, mas mostra pra ele que é ruim. Olha lá. Vai se fuder, caralho. Mano, sério, eu não tô de medo. Como é que dropa, velho? Eu quero subir aqui. Eu quero tentar subir. Sai! Vem cá, vem cá, vem cá. Ah, foda-se. Vou deixar ela no inventário. Não é a Ju! Eu vou! Meu Deus! Você é muito bom! Ele perdeu a alma! Você é muito bom! Não era o Fall? Não, vocês viram que eu vi, né? Vocês viram que eu vi, né? Mas eu vou até andar com vocês. Eu acho que foi. É mais seguro andar comigo do que com o cara. É mais seguro andar com ele. É mais seguro andar com ele. O Fall deve ter virado uma super nova, moleque. Tanta raiva agora. Não, eu não. Por favor. Calma, deixa eu... Eu quero me explicar. Eu preciso me explicar. Eu preciso me explicar. Eu preciso me explicar. Eu juro, ó. Minha live tá de prova. Minha live tá de prova. A Ju estava parada. Apareceu o Fall. O barril voou. E ele voltou pra trás. O barril. Live com justificativa, Gabs. Eu achei meio meme. É tipo o Game Quest sabe essa daí, Gabs. Não! É porque aqui no meu parecia que era... Botei no Gabs. Não! A minha live tá de justificativa que você é um otário. Tá moral, mano. Mas por que o Fall ficou de camisa preta? Eu não entendi. Ô, Gabs. Oi. Tá bom, era pro Gabs. Essa música é muito boa, velho. Mas o Fall deve tá com vontade de... NÃO, POR QUÊ? Eu tô com baralho. Ele voando. Ele voando. Ai, caralho. Alguém me ensina a tacar fogo nisso? Me ensina a tacar fogo nisso? Tem que... Como você taca fogo? É nesse galão, tipo. Pegar e jogar nos outros. Pra explodir. Acho que é o botão... É o botão esquerdo? Direito? Eu acho. Esquerdo? É. Quando eu jogo botão esquerdo, ele taca gasosa. Tá vendo? Ah, então tá bugado. Tudo deve tá vendo. Dropa essa giromba, velho. Consigo... Tirar? Ah, mentira. Eu tenho que pintar literalmente tudo. Você pintou tudo isso aqui, Primo? Não, Primo. Eu pintei até que no E aqui, ó. E deu... Ah, tá. Foi, foi, foi. Ah, é duas cores diferentes. Primo, você sabe como é que eu dropa item? Como é que dropa, mano? Não sei. G, H, Y. Tá apertando o botão, velho. Eu sei que é você, mas antes me matava, a gente só aprendia a dropar o item, mano. Eu não sei como é que dropa essa giromba, velho. Tomei, tomei não, não. Eu sei se meu pau de óculos. Tá, definitiva... Hum... Hum... Cara... Hum... Fugiu. E aí, Fugiu? Cara, e aí que eu achei esse corpo do lado do lugar de votação. E... É isso. Eu tava fazendo minha taskzinha de jogar lixos na caçamba. E aí eu coloquei o... E aí... É... E aí eu vi o corpinho morto, tá ligado? Eu fiquei dançando em cima do corpo, mano. Assuma esse rebelão, tá? Eu dancei em cima do corpo. E aí, Ju? Cara, você é ságico desse jeito, mano? Eu sou, mano. Vou ser mais ainda pra matar sangue frio as pessoas, né, Ju? Não, cara... Sim, né? Mas o respeito pelo... O respeito pelas pessoas mortas é importante, né? Então o negócio tá me pegando muito forte ao fugir. A Ju nunca mata ninguém, do nada ela matou cinco. É verdade. Aí tem um ponto. Mas eu vou te falar um bagulho, mano. A minha live aqui viu, tá, mano? Que eu não matei ninguém, então... Ih! Outro que vai usar de live? Outro que vai usar de live? Não, mas aí vai... Convenhamos, né? Aí, de memória do Gabs, eu vou botar na Ju, velho. Porque o Gabs, ele bombeu atirando na Ju. Caralho, mano. Que perigo. Caralho, mas eu matei mais... Eu matei bastante, viu? Estou orgulhoso de... Caralho, Ju, tu matou cinco. Cara, como que vocês não sabiam, mano? Então, mano! Eu matei o Fal lá em cima e ele tava com a juíza. Não era o Fal. Eu sabia que era. Agora o cara, mano. Tem uma posição de voz, mano. Lugar de fala, lugar de fala. Ah, Paulo. Você é muito ruim, mano. Faz a posição de fala aí, vai. Na moral, Gab, você é muito ruim, mano. Cala a boca, eu matei o Fal. É maravilhoso, é amor. Eu mato de novo, porque eu sou impostor de novo. Caralho, é o seguinte. Vem que eu me matou. Alguém me mata. Alguém me mata. Alguém me mata nessa porra aqui. Eu não aguento mais ser co-oca, velho. Eu não... Eu não mato ninguém. Eu não salvo ninguém. Eu só trabalho. Me mata aqui. Me mata. Eu quero morrer. Dá um tiro na minha cara, velho. Dá um tiro no meu olho. Agora. Não, eu vou te deixar viver, porque é mais torturante. Nãããão! Ai, caralho, mano. Não. Ei, eu preciso de uma... Eu preciso de uma... De uma ajuda aqui. Qual ajuda, Chef? Diga. O que eu como primeiro? Eu como meu bolinho? Eu como a minha banana? Ou minha bola de futebol americano? Eu acho mais interessante você comer isso aqui, ó. Ah, que gostoso. Ah, que delícia. Ah, que... Calvão. Tava o seu deleite, Chef? É, meu amor. Coloca a deção. Gente, eu decidi não comer nada. Eu tava em dúvida aí com o meu bolinho, a banana ou o basilico. Enfim, um taco. Agora sim eu posso comer. Uma delícia. Tudo que eu precisava nesse momento. Aliás, aliás, você é um campeão. É mesmo? É mesmo, é? É mesmo, é? É mesmo, é? E aqui, aqui, ó. Sabe o que vai bem pro campeão? Sabe o que vai pro campeão? É mesmo, é? Um copinho de whisky. É mesmo, é? E também, sabe o que vai bem pra um campeão? Um diploma de ensino médio. É mesmo, é? É mesmo, é? Você tá aqui? É mesmo, é? Eu sou o chefe agora. Sei que se foda, moleque. Cavalo. Tadinho. Eu não quero pagar imposto e ser preso. Cara, eu fiquei muito triste. Eu vou até sentar no sofá aqui com o meu amigo. Ai, mano. Você quer ganhar rápido, rápido? Olha aqui, eu tenho um plano pra ganhar rápido. Nossa, tá ganhando essa amiga? O Fuji tá desaparecido. Desde o começo do jogo, ele tá caçando alguém pra matar, velho. Ganhando. Ô, Júlio. Dá uma pala nele. Ô, Sozones, vamos voltar. Opa, o que você ia fazer aí? Sozones, Sozones? O que você ia fazer aí? Se liga, se liga. Não fala nada na reunião, só vota nele calado. Ninguém fala nada. Tá, tá, beleza, 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 vamos. Não dá pra ver se tem um minador. Cara, eu não sei o que chama. Onde é que chama? Onde é que chama? Chama a reunião, chama a reunião. Mano, eu não sei chamar a reunião, então mata o Gabs aqui. Ô. Ah, filha. Caralho, o menino caiu, bateu o pescoço. Onde é que você tá fazendo isso, mano? É o seu juiz, é o muito certo. Olha aí no tribunal. É por isso que ele tá sumido. Vai, o juiz, o VX, é a vítima. É o seu testemunho, o seu cabeça de vida. É o seu testemunho. O Gabs é o que defende. Eu sou o que defende? Defende quem? Eu não sei, você vai ter que goleir com o Sozones. Quem tiver a pior desculpa vai ser morto. Tá bom. Beleza, é o seguinte, eu queria fazer a minha primeira acusação. Nada mais, nada menos Bex Azevedo, esse cara de chapéu, ele é o assassino e vou lhe dizer o porquê. Porquê, na verdade, o assassino é o VX. E eu digo isso de base que a grande verdade é que o assassino é o pau. Mas, na verdade, o assassino é a Ju. Por quê? Porque eu não... Meretíssimo, eu tenho um contraponto. Eu achei válido. Eu tenho um contraponto. Gabs, fala. Demorou demais, eu acho que é um pau. Eu tô vendo meu reflexo na careca dele e eu acho que ele é o culpado. Tem razão, sou eu. Mano, olha, eu acho que o culpado é o Gabs, hein? Porquê, Meretíssimo? Não, não, sou eu. Bota a fé, bota a fé, sou eu. Entendi. Eu tenho certeza que é o VX, só que eu não tenho tempo pra argumentar em relação a ele. Eu tava sentado... O VX, ele tava comendo o meu rabo. Tava todo mundo lá na sala. Não estava, não estava. Eu tenho provas componentes que ele não estava. O VX tava comendo o meu rabo na sala. Você tá maluco. Cara, é o seguinte... Eu e a Ju, o VX veio de lá. Ele morreu, eu não tenho nem no tempo. O que eu achei, não foi, Ju? Pode dar na orelha do VX. Dá pra lá nas orelhas dele, Ju. Fui eu que achei, fui eu que botei, seu mentiroso. Dá na orelha do VX. Pode dar na orelha do VX. Confirinho, velho. Confirinho, pode dar na cara de so... Vai, faz... Faz dois ou um aí, quem quiser que eu mato o VX, mano. Eu tenho um contraposto. Ah, Gabi, eu não acredito em você. Cadê o Solzones, hein? Posso dar, cara? Se eu tiver errado, eu te dou o meu canal. Pode ser? É o look. Então vai, então vai. Você foi quando você seguiu o Solzones e matou ele, Paulo? Eu tô aqui desde a hora que começou o round, o VX. Tá maluco? Pega o look, pega o look. Olha ele, é o Solzones, é o Solzones. VX. Não, é o 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 VX. É o VX. VX, me segue rapidão. Eu ouvi na mão do Solzones. Eu ouvi muito o Solzones, eu ouvi na mão do Solzones. Ó, ó, tem um contraposto também, do Solzones. Ele tava em frente à porta do impostor, quando ele me viu, ele voltou. É só isso que eu queria falar. Eu ouvi, eu ouvi também. Você viu também, né? Então, o Solzones, por isso. Eu ouvi, eu ouvi também. Mano, eu venho, eu juro que eu vi um grampeador na mão do Solzones. Vem de trás o Solzones. Vem de trás. Eu ouvi também. Ó, eu ouvi também. Quem que tava atrás de nós? Ninguém. É aí que tá, ninguém. Mano, eu ouvi para onde te caçar. Eu também ouvi. E não parece que eu falo. Eu ouvi. Não pareceu? Cadê o Gabi? Está aqui. Eita porra, pulado demais, meu coração. Pô, eu fiz uma referência de quando você interrompe alguém brasileiro, vem fazer um cafezinho. Mano, alguém mor... Cadê o Fuji? O Fuji morreu. 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 Não, eu confundi, eu confundi. Obrigado. Dá um tiro. Eu escutei um barulho, um barulho de, de, de está aqui. Mano, não pareceu que foi o Falco, Ju. Não pareceu que veio de trás. É, o Falco. Não pareceu muito. Eu não, eu não ouvi da onde, gente. Eu ouvi, porque pareceu que veio de trás o Falco. Eu ouvi, porque pareceu que veio de trás o Falco. Mas eu tava com o teu lado literalmente. O Falco. Ei, 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 ei. É o Basca. O Falco. Mas aí que tal? O som pareceu muito que veio de trás o Falco. O Falco. Ele não tá acusando todo mundo. Ele já acusou o Solzones, agora ele tá acusando o Falco. Que porra é essa, mano? Só tem um impostor aqui, porra. Quem me pagar uns cafés, eu mato o VX, mano. Olha o Gibre. Olha o Gibre. Olha o Gibre. Olha o Gibre. Ai, ele já mudou de novo. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Uh, uh. Ó, o VX sumiu, hein. Ó, alguém me mata aqui em cima só pra ver um bagulho. Eu quero ver se eu fico aqui em cima ou se eu vou cair do guarda-chuva. Não é isso? É. Não, não, cara. Mano, eu fiquei com medo, mano. Eu tava tensa e ia tomar bala. Finalmente o meu concurso de... Você estragou o campeonato mundial de basquete, mano. Ah, mano, desculpa. Eu cliquei aleatoriamente em pessoas aqui. Eu voltei em seus olhos. Oi? É o seguinte, é o que eu faço? Eu tenho testemunha, calma a boca. É o que eu faço? Eu tenho testemunha, calma a boca. Falcão! Oi? Olha só, vou te falar um negócio. Faleitíssimo. Calma a boca testemunha. Deixa eu falar um negócio. É o que eu faço? Eu tenho testemunha, calma a boca. Filho da puta, mano. É a quarta pessoa que você vota, Falcão. Você é um falso. Você é um primo falso. Você tava me olhando torto, tá? Você tava criando a minha perna. Quem tá olhando torto? A cabeça do boneco é reta, mano. Não tem problema. Não tem nem olho. Você tava olhando torto pra mim. Você tava de... Que olho torto? O olho é estático. O olho não pisca. Você é sapato. Você é... É o Falcão. É o Falcão pra caralho. Eu vou até... Vou mudar o voto. Se você fez, eu convenci... O Falcão pegou a betoneira e enfiou no c... É verdade, Falcão. É o Falcão. É o Falcão. Eu voto em você, Falcão. Não, não é você. Não, na moral, um garbage, mano. Ele tá querendo enfiar a betadeira no meu rabo. É ele. Não, é a betoneira, é a betoneira. Você tava. Você tava com uma negação na mão. Eu juro que eu vi britadeira também, mano. A betoneira não dá pra ir. Mano, é o Falcão pra caralho. Dá, mano. Cabe? Tô falando. A betoneira? Cabe aí, cara. Cabe? Cabe, mano. Tô falando. Cadê a morte? Morte. Se for no gado, eu quero morte. Morte. Morte em negrito. Manda. A betoneira cabe nele, porque o cu dele tem... Eu já fiz isso, filho de... Vamos ver se tá ali na cadeia? Vamos ver se... Amor, mata ele na cadeia. Vai, vai, vai. Onde é que é a cadeia? Aqui, ó. Aqui, ó. Vem cá, vem cá. Não, mentira. Eu não sei. É pra cá? Pra cá. Acho que é pra cá. Se for você, amor, eu vou tirar um. Eu quero lá matar ele na cadeia. Cadê a cadeia, Suzane? Onde é a cadeia? É aqui, ó. Aonde? Aperta aí aqui nessa parede. Essa porta aí, é. Tá trancado. Aperta aí aí, Suzane. Eu, 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 eu. Cadê a cadeia, pô? Vamos matar ele. Quem que é cadeiosa, velho? Aqui, aqui, velho. Eu tava sozinho, né? Que loucura. Eu tava procurando vocês pra guiar até a cadeia. Entendi. O que? É o Basca? Vem. O que? O Basca? O que? Vamos jogar bola? Curiosamente, o Fal... Vem daqui. Ah, entrou na frente, velho. Seguinte, rapaziada. Olha como lindo é, não é mesmo? Olha quem tá de juízo e com o matelo na mão. Falco. Posso marcar um? Pode mesmo. Pode mesmo. Deixa eu te contar aqui como... Cadê? Testemunha. Caralho! Dá a calma, deixa eu ir. Ele vai ser a testemunha ou ele vai ser o acusador, mano? Se ele vai dar a calma, ele é o acusador. Eu vou ler como no livro, tá? Seguinte, a luta vai vir no estranho nessa partida. Só que eu? Ai, cara. Falta mais. Por que que eu tô estranho, Vx? Não é o Fal, não, mano. Por que que eu tô estranho, cara? Por que que você estaria estranho, hein? Posso dar um argumento? Eu sei que eu sou... Eu sei que eu sou... Você fica me acusando, então fala. Vai, Gabi. Obrigado. Eu queria... Não, não era pra ficar aqui, mas tudo bem. Ó, eu tenho... O Nu, no começo, ele tava pedindo muito pra matar ele. E aí, depois, na segunda partida, ele falou pra não matar ele. Eu acho que ele tava blefando. Eu acho que é muito ele, cara. Mas, no momento, eu pedi pra não me matar. Eu queria que me matasse ele com isso. Não, na segunda, quando eu queria te matar, você... Não, não vem, não. Não me mata, não. Falso. Ninguém tentou me matar. É você pra caralho! É você pra caralho! Vai pra morte! Não! Quem botou em mim? Cara, eu tava... Ai, ele... Ele vem virar com o próprio pai! Ih, não era ele, não, rapaziada. Por que que você matou? Era pra prender, velho! É porque eu tinha o poder na minha mão. É o que me matou. Ah, mas aí... Porque eu quis me vingar. Vocês me prenderam. Eu queria matar alguém. Justo, Juiz. Ele tem um bom ponto. Nossa. Eu perdi tudo, mano. Eu perdi tudo, mano. Eu já dei a calma. Não, não. Eu não perdi. Os sozones... Mano, eu rio muito dos sozones morrendo penduradinho, velho. É, tá. Vamos na calma do VX e Tom. Vamos na calma do VX e Tom. Na calma? A gente já tá numa calma. Eu não tô conseguindo bater. Os sozones, mano. Na hora que eu fui atirar no falco, ele se enfiou na frente com aquela careca desgraçada, mano. Na moral, velho. Ah, bateu. Ah, eu queria... Agora é o VX e o Juiz. Vambora, hein, gente. Agora é o VX e o Juiz. É uma vidaça, merda. Foi mal. O Nu não era. O que o Nu? Ele tentou me acusar naquela parte, no início, onde eu tava comendo lá os doces e não era ele. Tá entendendo? Então, é... A única pessoa que estava mais longe só apareceu depois e alegando que estava lá o tempo todo era o Mr. Fall. Entendeu? E eu não consegui colocar ele aqui. Então, Mr. Fall, você tava aí, né? O que você tava fazendo naquele momento? No início, onde o Juiz estava morto. Cara, você quer que eu lembre do começo do mundo, mano? Faz 20 minutos. Eu não vou lembrar. Mas eu dei uma volta no mapa, fiz uma tese... Ah, você não lembra? Nossa, mas quando você e você, você lembra de tudo, não é verdade? Caraca, eu não lembro mesmo, mano. Foi muito difícil. É muito difícil. A perda de memória é... O que eu tô fazendo aqui, mano? Fui tirar meu gato aqui do quarto. Não, mas, mano, claramente... Claramente é o Falcon, mano. Na hora que ele tava na cadeia, ninguém morreu lá. Não, claramente é o Falcon. Voltei? Não, não é o Falcon, velho. Tentar me acusando sem motivo nenhum, mano. Gente, Gatos, eu nunca duvidei de você. Se fosse eu ver xixi amorinho lá, mano, quando ele foi botar a musiquinha. Obrigado. Eles votaram em você, Falcon. O vexixi foi a hora que foi me visitar, mano. Eu vou botar no Falcon. Vocês são burros, caralho! Vocês são imbecis, vocês não... Vocês estão com o pau no ouvido, não é possível. Vocês estão com o pau no ouvido, não estão? Vocês têm o pau no ouvido. Não tem o pau no ouvido. Não tem o tamanho desse tamanho. Do tamanho dessa bola aqui. Tô sem dormir, desculpa. É possível, mano. Vai, Falcon, mata aí logo, vai. Não sou eu, velho. Não sou eu. Não sou eu, Júlio. Não sou eu. Vamos visitar o Falcon. Vamos visitar o Falcon. Certo. Poxa, quem você dá esquema? Acho que é o pau pra caralho. Ô, na moral... Ô, vocês são... Ai, na moral, mano. Não sei se vocês são... Vocês são foda da puta, tá, galera? Vocês são foda da puta, tá? Pronto, peguei no pulo, Fal. Peguei no pulo, Fal. Peguei no pulo, Fal. Peguei no pulo, Fal. Pegai no pulo, Fal. Peguei no pulo, Fal. Vai, volta do Fal. Posso parar com tudo? O que você falou, Falco? Você tava onde? Chegando na prisão com o Falcon Mentira, você falou que tava, você falou que tava, só tava eu e o Falcon Ah, cara, vota no Falcon mesmo e acabou Namorado, Mr. Falco O Falco, vai, eu não saio de matar, mas eu acho O Falco, mata ele, vai, faz ele comer a pia Ele mentiu, ele mentiu pra caralho Aleluia O mundo é justo, caralho, meu bora Toma, 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 toma Vou falar um bagulho pra vocês, cara, jogar de ducto com a Ju O Gabs é um desafio Você foi burro, você entrou na frente Você foi burro, não era pra tirar Não era pra tirar o Falco, não era pra tirar o Falco Você deu uma tabla, eu sou errada Mano, ah, mano Você pegou essa carecona aí, ficou na frente, mano Eu vou te dar uma cabeçada Eu vou te dar uma pala nele do nada Vamos, os caras, os caras, os caras estão sempre quer te dar um tiro Ah, eu ia mesmo, eu ia mesmo Como que é a vida, os caras me prenderam, falaram que eu era um safado E eu fui o juiz e dei a morte de pena pro safado real A morte de pena Boa, é isso aí, meu Boa, é isso aí, meu É na sola da bota, é na palma da bota, é na sola da bota Tudo que eu queria era sempre Boa noite, mano Me matem, por favor, me matem Me matem, me matem Agora acho que é o Nô, hein Quem tá armado aí? Nô Você tá armado, Nô? Cara, eu queria uma arma Depende de como, né? Eu vou fazer task porque eu quero skin nova aí Ninguém te perguntou? Mô, grosso, né? Realmente tem que impressionado pro Renan Mô, grosso, você viu, né? Asterisco 149 É o número da polícia Peraí, eu tô com um pouco de sono, então eu vou meter o louco até eu cair Vim, postor A gente pode fingir que pediu alguém sacar o bagulho e tirar essa pessoa Pode, quem? Quem que você quer? Tá Acho que o Vx sería uma boa Porque ele não vai conseguir argumentar Ele vai ficar falando, tipo Não sou eu, não sou eu, pessoal Não sou eu Tá, beleza, beleza Vamos lá, vamos lá Como é que te chama reunião? Eu não sei Eu não sei onde é Tá, calmo Vamos, vamos fingir um desespero Pessoal! O, 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 o A, a Onde te chamou reunião, alguém ajuda Onde te chamou reunião? Reunião, reunião Reunião, reunião Reunião O que aconteceu? O que 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 dizem que eu tô no cantinho? O único jeito de chamar reunião é... Dá pra esperar 30 segundos, é de fazer um tiro. Reunião, reunião, reunião. Não tem mais um, não tem mais um. Não tem mais um, não tem mais um. Ai, caralho, boa. Alguém tiro? Quem que deu bala? O VX. Pô, libera aí o bagulho, eu não dei bala não, irmão. Eu tô com um fracinho assim, ó. Alguém chama reunião? Eu não sei chamar reunião. 5 segundos, 5 segundos. Não deu muito certo. Tá muito quieto, velho. Pô, mas não vou entrar aqui nem fudendo. Não deu muito certo, não. Cara, não tem reunião, cadê você? Não tem reunião. Não sei onde tá. O O dá pra todo mundo, não tá, não? Cadê a reunião? Alguém chama reunião? Eu não lembro disso aí, não. É a O? Que é pra todo mundo? É, o O que é... É o VX. É o VX. É o VX. Ah, pera, eu sou o juiz, desculpa. Eu sou testemunha. Eu que achei o... O corpinho tava lá no basquete. O Nu tá metendo louco. Não, o Gabs viu. Eu acho que é o Nu, hein? Eu vi, eu vi, eu vi. Foi o VX. Foi o VX. Não, 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 não. Olha só. Eu acho que eles combinaram. O Nu chegou. Não, 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 não. Não, não, não. Ó, eu posso passear no VX ali e falar que é ele? Eu acho que eles fizeram... Não, não foi. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi. Ó, eu juro que eu... Deixa eu falar. Eu acho que eu vi o VX dando bala. Eu acho que ele é policial. E os impostores é o Gabs e o Nu. Eles tão metendo louco. Só tem um. Só tem um. Só tem dois. Tem dois. Tem dois. Eu nem sabia. Eu nem sabia. Ó, gente, eu vou voltar no Nu porque ele tá maluco. É o VX, vocês vão perder. Eu também vou voltar no Nu, mano. É o VX, vocês vão perder. É o VX, vocês vão perder. É o VX, vocês vão perder. Cara, a gente viu ele matando. Aí ele fala que é merda. Mano, mas o VX tava com a gente o tempo todo, velho. Como é que foi? É, então é o VX de foco, né? Achei no segundo, né? Eu juro que eu vi ele dando bala, mano. Ele acha que ele é policial, velho. Ah, tá complicado, hein? Olha, ele tá metendo o louco. Ele tá metendo o louco. Cara, eu vou sair de novo. Mano, eu falei que ele caiu meio mentindo, mano. Pode falar comigo. Ah, ele não falou, né? Não, eu só achei ele morto, mano. Não vi ninguém perto. Não vai meter esse louco pra mim, não. Ah, ele se matou. Ele se matou, impressão. Ele se matou. Ele se fudeu. Ah, cara. Como que ele se matou, velho? Assim, ó. Pelo! Pô, da hora isso aqui, hein? EG, não dá pra ouvir tu avai, mano. Tá falando, não tá saindo, não. Ele realmente se matou. Agora, agora, agora eu ouvi ele. É um cartãozinho. Ó, alguém me passa uma bola aí, ó. Joga pra cá, ó. Joga pra cá, ó. Joga aqui em cima. Eu vou acertar daqui, ó. Quero brincar de bola também, mano. Ô, ô, Falcon. Joga uma bola pra mim aqui em cima. Joga uma bola pra mim. Calma aí, que eu vou te dar a minha bola. Pera, toma. Aí, boa. Ó, se liga, se liga. Ó a cesta, ó. Caralho, foi quase, foi quase. Vai, dá pra mim, dá pra mim, ó. Mais uma. Passa. Cai, não caiu. Pera. Aí, ó. Pega. Aê, aê. Tá, ó, ó. Nossa, acertei! Porra, acertei pra caralho! Acertei. Finalmente, né? Você é tipo o Jordan, né, mano? Dessa geração. Eu sou o Jordan, mano. Eu tenho até o tamanho aqui, ó. 30 metros aqui, ó. Caralho! Nem fudendo, mano. Você é muito pica, tá? Vai vendo, vai vendo, vai vendo. Segura o pai. Ah, caralho! Segura o pai aqui, ó. Segura o pai, ó. 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 Pula aí, pula. Ai, eu sou uma gazela, eu sou uma gazela. Eu pulo feito uma gazela, eu sou uma gazela. X aqui no cantinho, eu vi. O TG matou aqui, ó. Aqui, ó. Safado! Safado! Eu vi o TG matando o VX aqui no cantinho. Eu não vi nada, tá? Eu tava pulando que nem uma gazela. Eu não vi nada, mano. Então, o que que vai acontecer? Vocês tavam brincando de bola ali e eu tava só de olho nele e um vestido ali no cantinho, só pra ver quem se matava. Olha só, em minha defesa, em minha defesa, eu não sou defesa. O que que eu sou? Pera, pera. Se é o defesa, eu sou a testemunha se é o defesa. Pera, pera, pera. Eu não sei o que aconteceu, mas eu confio no meu cliente, entendeu? Meu cliente falou que ele não estava com o grampeador na mão. Confere, era isso que você falou? Tá, perfeito. Eu acho que nessa nem tem grampeador? Tá. Falcão, o que que tu achas? Mano, eu vou falar o seguinte, ó. O TG não tem TG. Não tem um cantinho, tá? E ele tava perguntando quanto é 2 mais 2. O vestido respondeu errado e ele deu uma bala nele. Eu virei na hora exata, mano, que ele deu uma bala. Rapidinho, volta no TG, volta no TG. Ah, foi bala? Foi bala? Eu falei, eu acho que nesse mapa nem tem grampeador. Ele falou que tem sim. É que aqui no guia a gente não ia falar de dar bala, mano. A que? Eu te sentencio. A morte. Não, fuge, não faça isso. Eles podem ter... E negrito! Não é copô, não, é ele. Olha ele segurando com o pau. Caralho, velho. Segurando com o pau. Mano, é complicado essa situação, né? Mano, ele quer outro agora. Fudeu, mano. E eu acho que o vestido era o policial, tá? Eu juro que eu ganho dando tiro. Pode ser a Juta. Será que o nu realmente era? Se era o nu, era o nu e quem, então? Não, era o TG. Se fosse o nu, ele já tinha acabado a partida. Não era o nu. Tem aqui. Tem mais um. Olha, moleque. Vamos fazer uma reunião aqui, então. Vamos fazer uma reunião aqui. Vai, vai. Mano, você é o meu campeãozinho, sabia? Cadê a Ju? 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 Vem, vem, Gabs. Reunião, rápido. Só aqui. Gabs, eu queria falar um bagulho pra você. Eu vi as suas habilidades no basquete. Senta. E eu tenho que te presentear com uma coisa, mano. Hum, me dê um presente. É um contrato com a NBA, tá, mano? Ah! Eu vou enviar o contrato aqui, mano. Cara! Putz! Oxi! Oxi! Eu sabia que eu era o Paulo! De novo! Posso falar um negócio? Posso falar um negócio? Ju, ele não é seu cliente, ele é seu oponente, tá? Eu fiquei confusa, mano. Eu fiquei perdida. Ah, o cassino! Eu não caí no quarto, pelo menos. Gente, eu não tô me mexendo. Eu não tô mexendo. Table 34. Qual que é a table? Ah, aqui. 34. Mano, que maravilhoso aqui. Cadê o bagulho? Será que o bagulho vai passar aqui de novo? Aqui, ó. É os guris do gremio. É os guris. Ai, eu vou porrubir. Eu vou curtir o rubá. É o fugi vacilão. Ele pega na minha mão. Ai, eu vou porrubir. Caralho, 50 anos pra imprimir. Corre aqui, corre aqui, corre aqui, corre aqui, ó. Cheguei, cheguei, cheguei. Cheguei todo mundo, cheguei todo mundo. Que coisa, né, família? Que coisa. Ela faz a noção muito padrôsinha. Olha. Gente, deixa eu falar. Verdade, vocês vão gostar, vocês vão gostar. Verdade, eu vejo o corpinho ali do nosso amigo Fuji caindo, né? Ai eu vejo o Gabi saindo. E aí eu, hum, fui correndo reportar. Do nada, vejo o Ju do lado que estava junto com o Gabi, né? Puxando algo pra me matar e não conseguindo a tempo pra deixar me errar meu. Foi uma cena engraçada, viu, gente? Eu tava no skate. Eu tava no skate, eu não vi nada. Eu tava no skate. Não, mentira, mentira. Eu não vi. Eu tava no skate. Olha, pessoal. Olha, se for, tem que ficar bom, hein? Eu mostro pra vocês agora o que eu tava fazendo. Eu mostro agora, sim. Acho que vocês estão fazendo as perguntas erradas. A primeira pergunta é, por que nós nos reunimos todo dia aqui? Pra votar no Gabi. Não! Não, para. Não vota. Vota na Ju. Se você viu a arma nela, vota nela. Ele viu a arma em você. Não! 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 Nossa, como eu odeio minha vida, mano. Ô, eu sou o pior impostor da face da humanidade e da terra, velho. Puta que pariu, mano. Eu não posso jogar mais esse jogo. Jogo lixo do caralho. Filho da puta. Eu não consigo ter um segundo de paz. Eu boto alguém... Brota esse... Calvo aqui! Esse calvo! Esse calvo aqui, do Sushiman, do nada. Que saco! Porra! Se você me matar, você será ajeitada. Cadê o skatinho, velho? Se você me matar, você será ajeitada. Falta nisso, olha. Se você me matar, você será ajeitada. Ó! Se você me matar, você será ajeitada. Que que é isso, né? Esquetinho, esquetinho. Mas que delícia! Meu Deus! Tem gostinho de chulás, por se portar. Ô, alguém esqueceu o iPhone aqui, mano. Quem que é esse iPhone? iPhone 14 Pro Max 9. Desabafa, galera. Eu sou horrível nesse jogo, mano. Quando eu pego impostor, eu fico todo tonto, mano. Todo tosco. O Fujim morreu. Quando? Ah, é. Eu matei ele. É verdade. Sabe quem é o Pete? Não, quem que é o Pete? A Pete que te pariu. Vai embora, Ju! Corre, caralho, Ju! Caraca, eu não fiz nada, cara. Caralho, eu não fiz nada, mano. Eu botei um papo aqui. A Ju... Eu ganhei, eu ganhei. Pronto, já. Já fiz todas as minhas coisas pra botar na Ju. A Ana Ju perseguiu muito a Ana Ju. Mano, que... Mano, que... Que perseguiu, ô doente? Eu só tava ali, velho. Eu tava ali! Ela também, ela também estava ali. Não, pior que eu não tava, mano. Eu só tava perseguindo ninguém, não. Caralho! É, se o Gábius não fosse um burro... Maravilha dos outros. É, isso aí... Isso aí, ela... Ela tem um pinto, tá? Ela tem um pinto. Você foi babaca comigo. Você foi babaca comigo. Eu tava andando de skate com você. Você me matou. Seu desgraçado. É verdade. Desculpa. Aí... Aí foi babaca. É que a minha sede de sangue falou mais alto e você tem um capacete de gatinho. Ah, meu primo! Quem foi que tava falando da... Então você acabou de assistir que você matou mais, galera? Sim! Eu mato. Foi, tu não foi? A BCT? Foi, tu não foi? Que tava falando da moeda? A BCT que a gente criou? Essa sala aqui, mano. É, como é que é? O Soulzones, ele tava com uns papo de... Coisar moeda e tal. Perdi! É verdade, sou. Eu só mostrei pra ele. O meu apartamento que eu comprei e depois eu tenho investido em 2 de coen. Não sei o que tem gerado por isso. Então, não. Não, primo. Deixa eu falar um negócio pra você, ó. Eu e o Vestido, a gente criou uma criptomoeda chamada BCT, mano. Que é BTC? Não, é BICTOIN, né, no caso. É BCT. É BCT, mano. Gostei dessa roupa, mano. Gostei dessa roupa toda hora, mas é BCT, mano. Tá red aí, vai aqui. Eu gostei da roupa nova, amor. Especialmente do chapéu aí, esse bonezão aí. Obrigada.